Olá, amigos, aqui do nosso Lembranças com Água na Boca. Estou olhando distante, né? Estou vendo lá na frente, ó, Bela Vista do Paraíso, lá na estrada, lá que passa lá em cima, que liga a Varta até Bela Vista. Dá até para ver que carro está fegando, porque nós estamos num dia de outono hoje, realmente muito claro. E nós aqui na Fazenda Alto Alegre, como é um lugar alto, a Vista se perde no horizonte e se encanta, né? O milharal está maravilhoso, já está num tamanho médio, né? Daqui a pouquinho ele começa a penduar. Acho que até que no próximo programa a gente já vai mostrar milho penduado, né? E depois no roto já vamos ter safra de milho novamente, milho verde, né? Primeiro, depois safra de milho. E aí nós vamos fazer mais alguns programas de milho verde. Mas por enquanto ele está na meia altura, tá? E aí a gente vai lembrando os pratos que as nossas mães faziam, as coisas que elas faziam, e vai fazendo, né? Lembrando sempre da fartura da terra, que gera, né? A horta aqui está cada vez mais bem cuidada, a Mira traz para a gente sempre, né? Os belíssimos produtos da horta. Essa semana o limão está maravilhoso, tá? E hoje, ó, outono, eu não entendo muito de ornitologia, mas outono o canarinho canta mais, canta menos, o passarinho canta mais, canta menos. Não sei como é que funciona isso aí, né? Eu acho que a época do casalamento vai chegando agora, né? Quando vai esfriando é que eles reproduzem, né? É mais fim de outono, começo do inverno, que os canarinhos, porque a maioria dos passos são reproduzidos. Acho, né? Depois eu vou ter certeza para confirmar com vocês. A dificuldade das mães da gente era fazer com que a gente comesse verduras. Fomos criados com muita carne, de porco, poe, peixe, muita fartura de carne sempre. Então, a gente já fez aí uma couve-flor gratinada, né? Ainda precisamos fazer empanada, precisamos fazer lazer e berinjela. Os truques que as nossas mães utilizavam para transformar os vegetais, que não eram um hábito alimentar nosso, a gente gostava muito de carne, arroz e feijão. E muito de pão também. E aí elas transformavam os vegetais de uma maneira maravilhosa em pratos que enchiam a vista e, além de ficarem muito bonitos, tinham um sabor diferenciado, não obstante, conter os vegetais que a gente não queria comer, como cenoura, abobrinha, vagem, beterraba e coisas do tipo. A gente comia meio na marra. Mas quando era transformado, por exemplo, num suflê, um belo suflê, aí facilitava demais. O suflê é um, uma, uma, uma bela composição francesa, onde você põe a clara em neve junto com o refogado cremoso e aquela clara em neve dá uma aerada e ele cresce no fogo bem quente e depois ele dá uma murchada. E a minha mãe era mestra nisso, sabe? Ela realmente fazia bons suflês. E chamava a gente para a mesa antes de tirar do forno, para a gente ver ele estufadinho e a gente dar aquela colherada cremosa que soltava a fumaça antes que ele murchasse. Esse era o grande truque dela, né? Para fazer a gente realmente comer aquele suflê gostando muito do que a gente estava comendo. Então, elas tinham esse esmero em pegar as verduras, né? E os legumes da época e transformar em pratos muito saborosos para que a gente pudesse consumir tão vorazmente quanto a gente consumia as carnes. Então, hoje eu vou fazer lembrando ainda da minha mãe, da minha avó um suflê e o legume da vez vai ser a cenoura. Vamos começar então com o nosso refogado. A gente começa com o refogado, depois passa para o cremoso, pastoso para terminar com o aerado em seguida e finalmente mandar para o forno, né? Então, manteiga, base francesa, né? Vai ser a manteiga mais a farinha. Para a nossa manteiga não queimar, já ponho aqui junto rapidamente a cebola e a cenoura. Estão vendo que laranjadinha que está a nossa cenoura? Ó, é ralada no mais fininho, no ralo mais fino e eu coloquei algumas gotas de limão nela, tá? Para não oxidar. Então, ela fica bem bonitinha, bem laranja, ó. E bem fininha. No caso do suflê, é importante ficar bem fininho assim. E é isso aqui, nós vamos dar uma refogada, preciso pôr sal, lógico, salzinho, lembrando que vai um pouco de parmesão, pimenta, começou a murchar, vocês viram, a gente tem duas colheres de sopa aqui de manteiga. Ó, se você observar, a gente nem enxerga porque o ingrediente ralado fino e picado fino, como a cebola e a cenoura aqui, eles absorvem tudo. Daqui a pouco é que começa a soltar. Então, eu refogo até começar a soltar. Assim que eu começar a ver gordura novamente, ó, ó, no fundo da panela, ela começou a soltar já. Ou seja, quando ela começa a soltar é porque ela já vai fritar. A gente não quer que ela frite. Então, a gente já vem e põe a farinha. Mexe rapidamente a farinha. Aquela vai a base gastronômica francesa que envolve manteiga e farinha para fazer o molho cremoso, né, o bechamel ou a base de engrossar espessante para os mais diversos pratos que é o roux. Então, a gente já tem, ó, a farinha bem dissolvida aí com a cebola, cenoura e a manteiga, a gente vem e põe o leite. E aí, com o fogo bem baixinho, vou abaixar, super abaixar o fogo, vou pôr as gemas dos ovos que eu separei das claras. mexe rapidamente e já estamos formando aqui o nosso creme. Vai ter que ficar um creme bem espesso. Vou cozinhar ele aqui por uns três minutos. bom, o que a gente tem aqui? A gente tem uma pasta de cenoura, tá, onde a gente colocou a manteiga, fez aquela base de manteiga com farinha e os ovos. E a gente tem essa pasta aqui, ó, que é a base do nosso flê. Isso aqui já está gostoso para comer? Está uma delícia, só que a gente quer deixar ele mais aerado, tá, e terminar no forno com um pouco de queijo. Então, se você provar ele nesse momento aqui, ele tem que estar levinho no sal, ele tem que estar mais adocicado da cenoura do que salgado, porque vai o parmesão ainda, tá. Então, a gente tem que deixar ele esfriar um pouco, deixa até subir ele aqui para ele esfriar mais rapidamente. Porque enquanto ele esfria, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos aqui, ó, a moda antiga, ó, esse aqui é o batedor para fazer clara e neve. e estou eu aqui mais uma vez me exibindo, será que eu tenho o braço para isso? Não é verdade? Porque nas fazendas, nas casas da gente antigamente, se fazia, se batia a clara e neve dessa maneira. Até porque, meu amigo, em sítio, fazenda, chacra, não tinha eletricidade não. Então, era tudo no braço, tá. E aí, vamos lá então, está aqui, ó, e aí, trabalhando com muita paciência, ó, apoiado no pano, para não ficar aquela barulheira, né, e mais fácil para bater. E não é que o negócio aqui vai até bem rápido mesmo, ó. Vamos lá então, até ficar, ó, uma neve em ponto bem firme. Ó, que ponto legal nós estamos aqui, ó. vou pôr só as gotinhas de limão agora. E vamos lá, mais um pouquinho. Ó, isso aqui é uma neve, neve mesmo, hein. No braço, hein, gente. Tá em forma? Hã? Como disse a Mira aqui, antigamente é a mãe da gente, e não cava a gente, e dava uma abraçada dessa, tchau. Ó, ó que beleza. Hã? Fica mais legal do que lá a batedeira. Passar para cá. Forno, trincando, hein. Ah, forno muito quente. Suflê exige forno quente. E não travessa grande demais. Senão ele não cresce. É melhor você fazer algumas menores do que uma muito grande. Agora, ó, isso aqui você mexe com delicadeza. Hã? Sem desmanchar demais a clara que está mais firme por causa das gotinhas de limão que a gente colocou. Já podemos pôr o queijo nessa mistura final e cebolete. Cebolinha bem batidinha. No caso aqui a gente tem na nossa fartura cebolete francês. estão vendo o que que eu consegui aqui, ó. A nossa massa cresceu, aerou. Agora, ramecã, eu gosto por causa do suflê, porque ele queima e pega na parede aqui. O forno é trincando. Eu passo manteiga e coloco um pouco de farinha para amenizar isso. E vamos lá agora colocar aqui. Normalmente o ramecã tem um risquinho em cima que é a altura ideal para fazer suflê. Você segue essa barquinha aqui fica tudo certo. Dá uma batidinha. Mais um aqui. sem deixar muito espaço, tá? Sempre preenchendo bem. E aí, ó, uma batidinha. Depois dessa última batidinha que a gente vê a altura que tá. Nesse aqui dá para pôr um pouquinho mais. Porque cresce para valer, né? E agora vamos lá para o forno trincando de quente. Tá aí então o nosso suflê de cenoura. Todo suflê a gente tira e já dá uma murchadinha. Esse aqui a gente tirou, pega um pouco do ar-condicionado e já dá uma murchadinha. Mas de qualquer forma, essa consistência que a gente fez, ele cria uma boa resistência, tá? Dá tempo para você levar a mesa e ele continuar bacana, tá? Então qual é a consistência? Ó, a gente passou aquela farinha com a manteiga, ó, então ele tá aqui sem colar na lateral. Então quando você vai servir, você pega a colher e vê, ele vem, que é uma beleza, fumegante, muito cremoso, com a boca cheia d'água, hein? Muito cremoso e fofo, né? Que é o que interessa no suflê, é estar bem fofo. Vamos provar? Hum! Um agridoce gostoso, dá cenoura com limão, o gostinho do parmesão, tudo extremamente perfumado, prato barato e de excelente apresentação para qualquer ocasião, porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui no Lembranças com água na boca. Hum! Como é que tá bom, hein? então, depois disso antes minutos οι O que é isso?